Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. BABULOZA VIGA! O que é mais inútil, tá por enquanto. Tudo bem, né Renilson? Da outra vez o Zampas fez o Renilson para a live. Olha aí, olha aí, olha aí, vai chorando. Agradeça, Zampas, agradeça. Vai chorando aí que eu vou fazendo 10 aqui. Agradeça, agradeça aí. Agradecer quem? Vou cantar o hino. O que foi que cedeu o espaço aí? O que é que aqui, quem me cedeu o espaço foi, sei lá, pragmático. Caralho. O Mr. Trim foi uma mamada, né Zampas? É. Infameza, pô. Ele deu um set lá, Vitor. Por que você fez isso, Vitor? Pois é, Mari. Ganha de um lado e se for do outro. Vamos, Vitor? Eu já dublei desde cedo. É isso. Não vou não, ok? Boa, boa, mulher. Bota pra fuder. Boa, Vitor! Ô, 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 Renato. Pelo amor de Deus, Renato. Renato, se for pra jogar, se for pra tá aqui com essa negatividade, meu amigo. Coloca o dinheiro no lugar. É, bota o dinheiro dos outros, porque aqui tem jogo. Aqui tem jogo, caralho. Aqui tá tendo jogo, aqui tá tendo jogo. Vamos botar dinheiro, vamos botar dinheiro. Bota dinheiro e vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, pra quinta-feira. Bota, bota essa bota. Pré-carnaval. Jogo transversal aqui agora. Jogo transversal aqui agora, velho. Aí agora acabou a play, acabou a play, acabou a play. É o Matuta. Doi Matuta na porra da calda, deu a merda. Isso aqui tá parecendo o central do Bolsa Família agora. Falou, capital. Falou, bichão da capital que tá fundo. Me dá um cinco pra dubliar. Ô, bichão da capital que tá fundo. O bom de ver um monte de nordestino brigando assim é que qualquer coisa pra separar é só jogar. Brincando, vou falar nada. Fala, fala, Zé. Você que falou, não fui eu. Eu posso, bicho, namorado, conversa mais aí na jogatina. Conversa mais aí. Vai conversando aí. Abre um podcast. Abre um podcast, fila da... Vai lá, panando em Deus. Aí abre a porta de uma rádio e fala da notícia daquela porra daquele lugar. Fica tranquilo, Torraga. Aí, aí... Tá bom, Torraga. Renato, é só pra mim ou pra vocês o microfone do Renilson sempre é um pouquinho mais alto. Não. Torraguinha. Isso aí chama volume. Angua, angua. Renato, a gente veio pra jogar, rapaz. A gente veio pra jogar. Nós estamos cobrando o Clube E, Renato. Graças a Deus, velho. Eu não tenho vocês, eu quero que você foda, meu irmão. Ô, Vitor, bota um dinheiro cremoso aí, Vitor. Não, peraí. Ó, entenda o seguinte. Quando eu botei, eu comecei com 640. Botei um dinheiro cremoso, voltei pra 288. O 40, ele tá naquela versatilidade onde as coisas tão funcionando. Entendeu? Ô, Murosego, por que você não bota dinheiro e vem cá assinar e faz sua play? Eu faço. É foda. E eu aqui, tranquilo, pois é. Namorou um cara enganado. E... Se você tivesse escutado o Murosego, agora fala dele. Mas se eu tivesse colocado 20 na lateral, não ia vir 5-5. Não ia vir isso, não. Essa decisão eu vou deixar pra você e já foi. Dei de cedo já, viu? Não decalma mais não, Murosego. Não decalma mais não, Murosego, com esse peixe azul, não, velho. A gente tenta trazer só. Não, mas se for assim... Ô, Reni, isso tá na próxima. Bota aqui na lateral. É que eu não tenho. Se eu tivesse, eu coloco. Caraca, porra nenhuma, meu irmão. Eu duvido que você decurra, Reni. Isso eu duvido. Não, meu amigo. Eu não dou e não tenho inveja que dá. Senão, né? Não tenho inveja não, mas... É, tá aí, Murosego, tá falando. Mas fica aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Era pra ter dubliado o Valizeira. Porque se o cara pedir pra fuder a mesa... Não, olha aí. Ótima, Elizeira. Perfeito, Elizeira. Pede mais um 3 aí, Elizeira. Caralho! Mais um 3 ali... Não, Elizeira, parou. Eu vou no Torraga agora. Eu quero ver o Torraga. Faz a boa. Menino, tem 3. Tem conta com os 3 não, Elizeira? Acabou os 3, viu? Torraga. Grupia não tá legal não, velho. Bora! Bora! Vamos lá! Cadê aquele podcast que ninguém... É, vamos conversar, porra. Vocês não tá no converser do caralho aí? Vamos continuar, velho. É, faz o seguinte. Abre uma fábrica de gelo pra concorrer com o cara lá que namorou contigo, filha da puta. Vai tomar no... Quase eu tô falando que eu, velho. Porra! Abre um... Vamos serião, velho. Vamos criar o AnanindewaCast, velho. AnanindewaCast, porra. AnanindewaCast? AnanindewaCast. Um merceiro de merda da desgraça mesmo. Porra, velho. Que que é isso? Vamos entrar em contato com as autoridades Ananindewa e pedir patrocínio, velho. Quer um converser? Concordo, Zanfa. Vai. Fox não é bom. Alô? Oi. Alô, prefeitura de Ananindewa? Para de falar esse nome, Zanfa. Vai! Então vamos calar a boca na hora que o cara quer dar carta. Eu sou eu. Atenderam. É o cachorro, prefeito. Olha aí, velho. Tem alguém sentindo aí. Ô, Renato. Ainda tem saudade de Ananindewa, velho? Vai tomar no cúbito você também. Não, porra, mas... É, muito nervoso. O Vigione é de Ananindewa? Ó, é o doutor Daniel Santos, tá? O prefeito de Ananindewa. Casado com Alessandra, tá? Aí. Doutor Daniel, um abraço. Doutor Daniel. Atrocina a nós. Ó, velho, isso me lembrou isso aqui, gente. Você só pode falar quando o Jabu tiver, só. Ei, calma. Aí, aí fica perigoso. Respeito do doutor, respeito do patrocínio. Aí, fudeu, né, velho? O Daniel, secretaria de turismo aí, pode mandar passar falar com nós, né? Alô, secretaria de turismo Ananindewa? Tamo aqui, viu? Vem com a gente. Torraga, você perdeu meu dinheiro, Torraga. Lembrou isso aqui, de volta do CPV aqui. Torraga, você perdeu meu dinheiro, Torraga. Não teve nada, não, o Léo e Ananindewa. Não fica perguntando essas coisas, não. Tá, porra. E quer que tu, ó, eu vou... Eu posso deixar... Olha, quando tem um 5, vem um 6, hein? Vem, então eu vou pedir. O 6 pode ser que vem agora. Olha aí. Tá indo aí, ó. Eu guardo o Vitor, velho, ele não ouve. Eu, mas ouve o... Eu não vou falar do início, não. O início é um cara legal. Mas o cara... Meu irmão, velho. Aí, tipo assim, o... O profeta do passado é bom demais. Porra, eu te disse que nem era pra ir por ali. Depois que dá merda. O cara falou porra nenhuma. Aí você é aqui, velho. Ô, Vitor. Vamos melhorar esse sentimento, hein, cara. Vamos tentar ter um, tá ligado? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Eu tive que bagunçar o baralho, Zanfa. Tá muito... Você tá muito salblezinho, sabe? Então eu dublei aí você. Só pra avisar, já que a gente vai fazer campanha por Ananindewa, lá tem a Praça da Bíblia, Espaço Radical, Rio Maguari, Bosque Marajoara. Bicho, lá é um lugar de viver. O Bosque Marajoara é bom pra caramba, é divertido. É pra dublê, Renato. Eu ia falar isso aí pra você, viu? Eu já dublê. Eu gosto assim. Quando tem amigo, pra jogar. Pra jogar, a gente joga. Ô, Macromen, você tá dentro de uma lata que foi que houve. Macromen? O Macromen sumiu. Agora sim. Agora sim. Ah, tá esse volume. Ah, o volume do microfone funciona, cara. É. Parabéns. Deixa eu ver aqui no máximo aqui. Geralmente é bom. Quando ele tem, é isso. Venha conhecer, venha. Quando tá no máximo, é aquele dia que vocês discutiram, mijaram no banheiro, né? Não dá. Isso. Falha da bunda aí, velho. Rapaz, Renilson. Zafa, você tirou dinheiro do meu bolso, né? Boa, Renilson. Boa, Torraga. Uma vez, Flamengo. Boa, vim. Ô, ô, ô. Ô, Mazela. Ô, Mazela. Tá nada a ver, velho. Nada a ver, pô. Não, pô. Não, pô. Eu não apostei em você, não. Cala a boca. Mas nada a ver, pô. Uma vez, Flamengo, aonde, velho? Aonde, velho? Aonde, aonde? Aonde? Você é o Nordeste. Essa é preconceito, porque tem Nordeste não que nem você, pô. É por isso, fila da puta. Zafa, eu vou fazer você se foda. E vai me desculpa, Mazela. Eu sou Flamengo, Mazela. Mazela, eu sou Flamengo. Vai tomar no cu. Não, porra. Tá sem assunto. Tá sem assunto. Fique silêncio. Essa bochecha de todo mundo. Eu vou botar o áudio do seu Cício aqui pra acabar com essa calharice. Ei, Tim, peraí, homem. É besteira. Não, porra 10. O seu Cício é um sofredor. O seu Cício, ele achou que tinha parido um homem. Quando o viu, veio um palhaço. Parido ou feito? Parido é foda, gente. Rapaz, pariu o quê? Bosta. Aí você que tem que dizer. Não, você... Se você veio dele, foi de uma cagada bem mal feita. É bom, Mazela. Pois é, pois. Ei, meu amigo... Eu vou pedir essa carta aqui porque tem que bagunçar o baralho. Eu queria... Doutor Daniel, um abraço. Eu queria ter essa coragem. Tudo de bom. Ô, meu prefeito, obrigado. E pior que tem o moderador aqui é de Ananindeba, velho. Dubliar, ok? Ô, Zan, por que que tu não dubliou? Já faz o link. Por que o cara ali não pediu e veio 3, 10 em sequência no final? Ô, Zan, é isso que fode a mesa. Não, porque não mudou nada. Eu pedi carta, normal. Não, não, tranquilo. Ué. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Zafa. Oi. Cobria, caralho. Olha aí, eu tô jogando... Abaixa o volume, macromé. Depois ficou meio doido aí. Bota do jeito que tava. Ô, Vitor, na moral, bota o jeito que tava. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Bicho, se eu aumentar mais isso aqui, eu vou começar a perder. Vai por mim, vai por mim. Só uma de 100. Confir em mim, só uma de 100. Em qual? Na próxima ou na outra da outra? Na próxima. Não, na próxima. Vou conferir você, meu amigo. Ô, o Jimmy sabe das coisas, viu, velho? Agora, se boca de latrina não abrir a boca, ajuda, né? É. Tá bom, Vitor? Eu tô tranquilo, eu não vou nem mexer nisso aqui. Não mexe nisso aí, velho. Tá bom a voz assim? Tá, tá de boa também. 25 do Renato, 25 do Torraga. Pô, a corrada. Eu entendi o soltão, mas... Pra ver, eu vi. E confiou. Vou confiar em você. Não, Renato, pera aí, Renato. Não dei ideia pra cá. Não tem ideia pra cá. Não tem ideia pra cá, não, Renato? Não tem ideia pra cá, não, velho? É a mesma coisa que tá mandando uma vela cantar o hino do Flamengo. É só a liseira, vai só a calcinha. Olha aí, tá vendo aí? Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui, aqui, esquece o que eu falei. Um bote, um bote mais. Olha aí, olha aí, olha aí. O cara estraga o ambiente, velho. Aqui nós é visto. O cara estraga o ambiente. Mostra ele aí. Aqui a energia tava boa. A energia tava boa. Olha aí, olha aí. Boa, boa, Marzela. Boa. Boa, Marzela. Quando canta é... Boa, Marzela. Fica a mim vice, fica a mim vice. Fica a mim vice, você só fala essa merda aí. Banitosa, velho. Banitosa, velho. Vitor, não bote mais o senão que o bicho acabou a energia positiva que tava. Deixa eu falar. É, é. Vou até ficar de fora, assim. Isso mesmo. Pra ganhar 100, hein, pô. Ele fez estragão de cachorro que é pra ganhar pra nossa família, achando que cachorro é filho. Pois é, filho da puta. Minha filha, pô. Botou até fralda no cachorro. Oxê, o que que tem? Pode não? Deixa a bichinha, bichinha, pra não cagar tudo. Quer que eu pergunte ao seu pai o que ele acha do neto dele? Tem que ser um cachorro? Pra quem você quer envolver tua família nesses assuntos? O cachorro não é sua família? É a sua única carta, velho. Filha da puta. Cara, se você tá tão nervosa, assim... Renil, vai porra, Renil. Eu gosto de ser caralho. Renil, vai porra, Renil, vai porra, Renil, vai porra, Renil. Renil, vai porra, Renil, vai porra, Renil, vai porra, Renil, vai porra, Renil. Renil, vai porra, Renil, vai porra, Renil. Renil, vai porra, Renil. James, já achou o Dragon Ball Z? Renil, vai porra, Renil. Olha o seu PV aí. Borre, Renil. Não entendi. Tá bom, Renil. Ismael, Ismael, dá pra dobriar? Se quiser. Desculpa, Vitor, não entendi. Olha direito a foto. Se fuder, filha da puta. Tomando seu cu, seu idiota. Seu buceta. É por isso que ele morre, velho. Não tem sangue pra bombear a bicha, não. Meu Deus do céu. Mas eu, Torraga, não precisava fazer isso. Eu não cabelazo, filha da puta. Olha o Torraga falando nisso, hein? Torraga, ele tá em silêncio, a dengue bateu nele. Vamos meter o hino, vamos meter o hino. Fala a boca, Vitor. Fala a boca, Mazela. Você indo, você indo, Mazela. Perdeu, não, não. Perdeu, Mazela. Eu vou botar ele pra tomar um banho lá, velho. Eu vou botar ele pra tomar um banho, velho. Bota um banho, bota um banho. Não, aí é brincadeira, velho. Meu microfone tava desligado aqui, cara. Boa, boa, Torraga. Mas você tá com 12 contra 5, Torraga. Calha a boca você também. Pelo amor de Deus, Torraga. Calha a boca Zampa, calha a boca você, calha a boca todo mundo. Tá certo mesmo, Torraga, é pra se fuder. Gente na lateral. Ô, Muriceiro, você fala isso depois que fecha essa poxa, né, caralho? Não entendi. Clique. Muriceiro beija homem, porra. Que nada, velho. Não clicou. Eu tô clicando, mas o problema é que o cara ali é um pouco mais rápido, entendeu? Não clicou. Acaba ali, tá... É um desce que me dá um... Podia me dar também um negócio ali, uma dama, um trem ali também. Vai tomar no seu cú. Vai tomar no cú, Torraga. Vamos tentar manter um ambiente bom aqui, desculpa. Ó, o doutor Daniel já pediu pra maneirar aí, porque a gente tá representando a cidade dele, é uma cidade linda, bonita. Tô falando muita merda aí, velho. Obrigado, meu prefeito. Eco, me fale um pouco sobre Ananindeua. Doutor Daniel. Tá conurbada com Belém e Marituba, ambos municípios da região metropolitana de Belém. E aí, ó, e aí, ó, e aí, tá bom, meu prefeito, responsabilidade. Obrigado, meu prefeito, velho, que cidade maravilhosa. Foda isso aí, velho. Aquela chuva veio na hora certa da plantação. Ô, James, lembra do que eu lhe falei? Aumentou o dinheiro, acabou o negócio, é isso aí, velho. Eu falei pra você não colocar mais, você não me ouviu. Não, o problema foi o Mazela, velho. Três rodadas. Mazela tinha que falar, nós tava bem. Nós tava bem. Ele foi falar dessa merda desse time aí, só derrota aqui. Tá parecendo 2023, velho. E, cara, ficamos só no cheirinho. É, então, velho. Parecendo 2023, é um vice atrás do outro. Zé Deque. Mazela tá no banho, tô ainda? Tá, deixa ele lá, tô no banho, que ele tá meio sujo. Nove, nove? Ah, aí, tá roubando, ó. Tá vendo? Tá só roubando. Olha aí, comecei o teu merda. Depois daquele cara, velho, fudeu a mesa. Falou em time de ladrão, você acha que vai dar o quê? Fudeu a mesa, só isso, só isso. Fudeu a mesa, fudeu a mesa, velho. Parabéns, bochecha, nota 10 pra você. Zampa, Zampa, ó, pra nós tá assim, Zampa, ó. Ô, croupier! Eu vou ter que mexer com o Otávio aqui, velho. Vou ter que mexer com o Otávio pra ver. Foda, Zampa, Zampa. Porra nenhuma, velho, o Renilson. Isso aí agora é o croupier, tá ligado? Pode esperar. A sua obra vai chegar. Pronto, acabou. Tá bom, pro 17 dele já ganhou. Ameaçou eles, Zampa, já era. Quero nem ver, quero nem ver. Só o som. Respeitado. Calma aí que eu tô recarregando tudo. Ganhamos, Victor? Ganhamos, velho. Ganhamos, velho. Mais uma curiosidade vindo direto do Instagram do doutor Daniel, nosso prefeito. Ananindeua teve um estudante em nota mil no Enem em 2023. Olha aí, obrigado, velho. Obrigado, meu prefeito. Meu prefeito. É a segunda vez que fala um fato curioso de Ananindeua é que ele vira o 20 lá. Mas lógico, a ideia é essa. A ideia é quando fala de Ananindeua é isso que acontece, mas o povo não para, né? O Mazela tá aqui no moço falando do Flamengo. Eu deixei o time-out de meia hora pra ele ficar tranquilo. Caralho, ele vai ficar no banho de todos em todo lugar, velho. Caralho, boa, velho. Se o Mazela aparecer aqui, dá ban nele aí. Eu já senti ele já, mano. Tô de volta, caralho. Obrigado, meu prefeito. Obrigado, obrigado. Um, Vitor. Trancou aí, né, Vitor? Trancou pra caralho. E parada aleatória, essa porra vai se fuder, velho. Eu fico imaginando esse prefeito receber os vodos do... Eu tenho nove reais! Porra, tanto brilho, tanto plifo, flambe e clombe. Vai nove reais, Otaku. Nove e clombe, hein? É por isso que você transa com o povo. Caralho, tá jogando mochimô, né? Vou jogar lá, vou recolher. Não, eu putei 60 lá e deu baixo. Vou recolher os dinheiros pela vida. Não, tem uma carta na hora aqui. Então, vou ver a vida aqui. Porra, é carnaval de vista, assim. Sim. É, tome no cu. O Beto ainda vai fazer na samba. Quanto que é o carnaval, velho? Nem sei desses trem, mas... Sei, velho. Pensei essa semana a outra. Dia 10 a 13. 10 a 13. Não, lá em Salvador, dia 6 até o dia 19. É, é. Caralho, Salvador é diferente, velho. É diferenciado. Pois é. Salvador, eu não sei nem quem é o prefeito, mas não é o doutor Daniel, então não tá valendo. Não é, então foda-se, Salvador. Pois é, né, velho? A partir do momento que a Nandineva tá na play, tá na play, né? É de redime. Comecei a live aqui ouvindo Selva Branca com chicletão, velho. Por isso que Salvador tem que acabar, porra. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Ele Castro, obrigado pelo seu segundo meio, tomo no cu. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. O bom colendário. Cara, é bom com isso? Bom com isso? Bom com isso? Obrigado pelo seu segundo meio de sub, velho. Um abraço pro Google. É de lá, hein, ó. Já tá fazendo o curso de qualificação de porte e arma de fogo pro pessoal, hein? Cuidado, né? É, Vitor. A Nandineu é mais segura. Aham, aham. Eu acho que a gente só tem que ter que cuidar daí com o TSE, que nós tá perto da véspera de eleição municipal e nós falar com o prefeito assim, velho. Alô? Depois nós tá com o TSE. Ô, mozela, vamos se comportar aqui. Vamos jogar na moral, ficar se comportado aqui, tranquilo. Tô comportado, pô. Só eu tava cantando o cuinho. Dá sorte pra vocês me tirarem. Que sorte que foi? Onde é que foi esse dia? Que sorte foi essa? Você tá ganhando, cara, divulgando. Tá ganhando, seu cuno. Tão já R$500 de prejuízo. Você tem dinheiro, não foda-se. Quê? Qual que é a lógica dele? Não sei. Vai dizer ele que tá certo. Que que é isso, velho? É triste ouvir isso aí, cara. Você tem uma BMW. Quem é que tem uma BMW e quem é que tem uma 160? Voltou na foda a BMW, velho. Voltou nessa merda, velho. Qualquer coisa que eu falo na minha vida é BMW. Você tem uma BMW, porque tá errado, não. Você tem uma BMW. Eu tô dizendo que ele tem um negócio. Não, eu tô dizendo que ele tem um negócio. Ele que se foda. Você quer mamar ele no carro dele? Eu não tô defendendo ele, não, cara. Ele tá doido. Zanfa, fale logo que você tem uma BMW, cara. Que minimalismo no rabo, porra. Você tá ficando a bebo. Cara, o pior é sempre... Na moral, se o racoche pegar uma lateral, olha o doideiro que vai ser, velho. Não, porque o Rito quer ligar, velho. Pra ficar claro logo. Jesus amado, velho. Hoje eu me chateei com uma situação, sabe? Um pouco desagradável. Foda-se, você tem uma BMW. Pois é. Se foda, você tem uma BMW. O cara meteu 900 reais. A minha opinião política é que eu acho isso e isso é aquilo, sobre política. Foda-se, você tem uma BMW. É, se não vai achar isso. Como que você quiser. Já tá estendendo. O problema, Zanfa, acaba de ter uma BMW, nós vamos ver o Wi-Fi, velho. Cara, olha lá. O Wi-Fi de volta. O Wi-Fi. Eu queria... Sei lá, eu prefiro mais Sekiro do que Elden Ring. Foda-se. Você tem uma BMW. Você tem uma BMW. Você fuma, né? E o cara ali ganhando 1.600 conto. E a gente tá aqui. Eu falei isso aí. E vocês brincando. E a gente tá aqui. E eu ganhei também. Ganhou porra nenhuma, rapaz. Ganhou o que Maria Zé ganhou atrás da moita, rapaz. Pique porrada. 50 no Renilson. Renilson, e você, Renilson? Se fodeu, Renilson. Dobra, Renilson. Vocês que são famílios. Deixa que se entenda aí. Olha, eu vou botar vocês de olho, rapazinho. Vocês cantaram o hino sozinho. Não, não, não. Canta o hino com ele lá, vai. Não, não, não. Tá lá, ó. Vai rolar o hino agora. Olha o hino aí. Vai botar pra fuder. Os caras no banho, todos aqui. Olha. Ave Maria, velho. Ela usou o cenoura e bronze, não foi? Essa cola é natural não, velho. É o 15, é o 15. Cadê? Legal. É o 3, é o 3. É o 5, velho. Vai passar o 3 lá na cara. Jasmine, pois é, ô, Bênis. Dota do Brasil. Os bracinhos finos assim pra tu segurar e jogar pra lá e pra cá. Parecendo mamulengo, oxi. Mas olha o mamulengo aí, o arnão dos peitos que ela tem. E o peste do lado dela ali. Pois é, ela sabe brincar. Ah, irmão, ágil. Já vem aí. Tem não, hein? Tem não, hein? Por comida pro diabo da tabu. Não, já pedi aqui, já. Pedi não, pedi não aqui, não. Tem não, hein? Tem não, hein? Ai, senhor, deixa eu... Peraí que eu já volto aqui. Deixa eu marcar minha hora extra, que vocês são ricos. Eu não sou, não. Os Zanfã tem uma BMW. Pois é, né, velho? Isso é que é foda. Você tem BMW, velho. Ô, Zanfã. Vai tomar num... Tá chorando, Zanfã? Eu não, hein? Mas eu... Mano, quem tem uma BMW, não pode chorar, não, Zanfã. Tem que parar com essa merda. Parar o quê? De tudo que eu argumentar, não é válido porque eu tenho uma BMW. Então, dubli aí, que você tem uma BMW. Ah, ele pediu, ele pediu, velho. Ele pediu, velho. Ele pediu, velho. Ele pediu. É o pobre querendo ser rico, pô. Campeando correndo de rico sem poder manter. Vai tomar no cu. Eu tô mantendo. Vai tomar no cu. Não tem no porra nenhum, rapaz. Com 25 não dubliou. Eu cliquei errado, eu juro. Aham. Olha aí, o Reni se lhe fodendo. Ele e o Flamengo. Meu Deus do céu. Deve estar os dois chorando lá no banho e tosa junto, agarrado. Que o Mazela tinha colocado 50 reais atrás. Vai buscar. Bem, Zanfa, 20 reais de lateral na próxima porque você tem uma BMW. Não vou botar porque eu tenho uma BMW. É o papo que quer ser rico, velho. Não tem... Não vale o contrário, não. É. Para quê? Olha, deu bom aí o hino do Flamengo, não? Cadê, cadê? Cadê? Ah, ah, ah. Vamos lá! Boa, boa, boa. Boa, mano. O cara aqui na hora da mulher abrir mesmo, filha da puta. Bota esse hino de... Vice, mais uma vez. Uma vez, Flamengo. Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo. E mais e mais e mais. Mais e mais vezes, vice. Flamengo, prazer. Seja... Seja... Seja na terra. Seja na terra. Vença. 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 Uma vez, bora. Rapaz, como é que pode, velho? Foi a mulher chegar e veio 21, velho. Puta que pariu, velho. Foi a mulher chegar e não foi vocês voltar, tá? Tu fudeu o zanfa, hein, Nilce? Deu boa guia. E aí? Olha, olha. Olha aí, ó. Vitor, olha, foi só o Will do Flamengo tocar aqui, olha aí, ó. Nem é meme, viu? Jogadinha, hein? Tch, 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 tch. Não, deixa eu silenciar o Mazela aí. Mazela, tem MP, Eduardo. Silenciado. Alguém tem algo contra mutar o Mazela aí? Rapaz, velho, eu vou na sua live lhe fazer um donate aí, Zanfa. Tá. Ó, qualquer dois real, o Mazela vai mutar daqui, tá? Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando, rapaz. Qualquer miseria. Qualquer pinho de ouro aí. Ô, Zanfa, ô, Zanfa, ô, Zanfa, velho. Tô falando com o meu povo, velho. Zanfa, você tem a BMW, Zanfa. É, Zanfa, você vai mutar o cara por causa de dois reais, velho. Dois reais, bicho. Eu só dando sólida aí com o meu hino, pô. Mano, o cara foi frio pedindo esses 16 aí, velho. O cara sabe das coisas, o RastroStacks. O primeiro foi o Blackjackbox Novo 6. Nunca vi o hino cair tão perfeitamente bem. Fica resolvido. Uma voz meio grave, né? Pelo amor de Deus, velho. Aí os caras... Que acabou. Pera aí. Não é impossível isso aqui, ô, Zanfa. Não, eu mudei agora. Vamos ver. Vai melhorar agora a situação, velho. Agora tá melhor, velho. Agora que o Renato tem que chegar agora aqui, ó.